Você vai ver no MG Record desta edição. Motorista morre carbonizado após o carro bater em outro veículo ao desviar de um buraco. Van que transportava pacientes para a Teoflotone bate em um caminhão. E o ciclista tem um pé quase dilacerado após um acidente entre uma motocicleta, uma bicicleta e um caminhão na MG 418 em Teoflotone. É ainda estrutura precária da ponte na BR 381 em Jaguaraçu que preocupa motoristas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.